Olha, uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um acidente entre uma carreta e um carro na BR-116, entre o governador Valadares e o distrito de Chonim de Baixo, na manhã deste domingo. Olha só o trecho. É nesse mesmo trajeto aí, um pouco pra cá, né, diretor? Teve aquele acidente com aquele tanque de veículo semana passada, né? É o mesmo percurso, né? Valadares, acho, ali próximo a Chonim. É, quem vai falar sobre esse acidente aí entre o carro e uma carreta? Quantos quilômetros, diretor? É, então, no mesmo trecho ali, né, uns três quilômetros aproximadamente. Quem vai falar sobre esse acidente é a Alessandra Garcia, que tá com a gente aqui. Alessandra, boa tarde pra você. Tô falando aqui outro acidente, mais ou menos ali no mesmo trecho. Você vai falar sobre isso. Boa tarde. Boa tarde, Nico. Boa tarde pro pessoal que nos acompanha. Exatamente, Nico. Mais um acidente na BR-116, mais um acidente com vítima fatal. Esse foi no quilômetro 397, ali da rodovia, que foi bem próximo, igual você falou, mesmo aquele último acidente que a gente trouxe, né, que foi no quilômetro 400. E esse acidente foi no quilômetro 397 e foi ontem, domingo, na parte da manhã. E ele, infelizmente, fez como vítima fatal aí um homem de 51 anos, o Antônio Rodrigues de Oliveira, que ele estava num carro que era da cidade de Guarulhos, cidade paulista. Eles seguiam, de acordo com as informações da polícia, para um velório de um parente em Teoflotone, quando então aconteceu esse acidente. De acordo com as investigações iniciais, esse carro de passeio, ele teria invadido a contramão e batido na lateral da carreta. O Antônio morreu ali no local, ficou ainda preso às ferragens. O motorista desse carro de passeio foi encaminhado, de acordo com a polícia, em estado grave para o hospital municipal. E o motorista da carreta, a gente não tem informações de como ele está e qual que é o estado de saúde. O que a gente vê aí nas imagens, Nico, é muita destruição nesse carro de passeio e essa carreta com danos menores. E a gente vai acompanhando qualquer informação a respeito do estado de saúde desses outros dois motoristas. A gente volta trazendo essas informações. Nico? Obrigado, Alexandre. Daqui a pouquinho você está de volta. Deixa a imagem aí dessa. É uma infeliz coincidência, né? Praticamente no mesmo trecho, né? Olha! É porque o outro acidente envolveu aí em torno de quase seis veículos, né? Tinha duas carretas, uma carreta carregada de carvão, pegou fogo. Tinha carros menores, foi um acidente trágico e impactante, né? Pela imagem. É. E esse aí, olha só como é que ficou o estrago. Ó! Inclusive o outro acidente teve sobrevivente, né? Como esse aí, né? Esse aí, olha só como é que ficou o estrago. É. Obrigado.